Música Regras para declaração do imposto de renda pessoa física. Todos os anos temos algumas novidades, mas os contabilistas que fazem parte do Sescom Blumenau ficaram bem amparados, pois a entidade realizou um café contábil abordando o tema. Temos aqui vários profissionais, casa cheia, técnicos da Receita Federal que irão falar sobre o tema, que responderão perguntas, dúvidas, questionamentos. É sempre uma grande oportunidade para o nosso profissional contábil atualizar-se, ficar sempre em contato com as alterações da legislação, fazer o seu network, conversar com seus colegas, trocar experiências. Quer ver mais? As edições completas estão em nosso blog. Acesse. O Contabilidade na TV tem o apoio da SCI Sistemas Contábeis. Até a próxima edição. Tchau!